Este sensor, que nada mais é do que um potenciômetro, é acionado pelo eixo da borboleta de aceleração. Aqui. E está instalado na lateral do tubo de admissão. E a finalidade deste sensor é determinar a posição da borboleta e transmitir as informações de carga do motor em forma de voltagem para o módulo de controle. Um sinal de aproximadamente 4,55 volts indica borboleta totalmente aberta. Já um sinal de borboleta fechada indica uma voltagem baixa. Esta informação é utilizada para controlar o ar da marcha lenta, o avanço da ignição e no cálculo da injeção de combustível. Além disso, o sinal do potenciômetro também é utilizado em conjunto com o módulo de controle da transmissão automática. Assim, esta transmissão pode se adequar à solicitação exigida ao veículo, através do controle da pressão de óleo e dos solenoides da transmissão. Vamos ver agora como funciona o circuito do sensor da posição da borboleta. O terminal 12 do módulo envia 5 volts para o terminal 1 do sensor. E o terminal 2 do sensor está conectado à massa que vem do terminal 26 do módulo. Quando o interruptor de ignição estiver ligado e a borboleta fechada, a voltagem no terminal 53 do módulo, ou no terminal 3 do interruptor, deverá ser de 120 a 875 milivolts. Já com a borboleta totalmente aberta, a voltagem deverá ser de 4,2 a 4,9 volts. Entenderam? Vamos ver agora mais um componente que envia sinais ao módulo de controle. O sensor de rotação e referência do ponto morto superior. Os sinais provenientes do sensor de rotação e referência são enviados para os terminais 48 e 49 do módulo de controle, como já visto anteriormente. O sistema consiste de um disco dentado instalado na árvore de manivelas e de um sensor indutivo montado na tampa da distribuição. A distância entre o disco dentado e o sensor é de 0,4 a 1,3 milímetros. Este espaço vazio é utilizado para determinar a posição da árvore de manivelas. Ele encontra-se a 80 graus e 25 minutos em relação ao ponto morto superior do primeiro e sexto cilindros. A partir daí, o módulo faz uma contagem regressiva para soltar a faísca no momento exato. O sinal de voltagem do sensor de rotação e referência aumenta proporcionalmente em relação à rotação da árvore de manivelas. Este sinal pode ser medido através de um voltímetro nos terminais 1 e 2 do sensor. Em marcha lenta, este sinal é de 7 a 10 volts. E a 2.500 RPM é de aproximadamente 20 volts corrente alternada. Se o sensor apresentar falha ou se o circuito estiver aberto, o motor não funcionará. Neste caso, você poderá medir a resistência interna do sensor, que é de 540 kOhm aproximadamente. O módulo de controle envia um sinal através do terminal 43, contendo a informação da rotação do motor. Este sinal é utilizado pelo tacômetro do veículo e também pelo módulo de controle da transmissão automática, TCM. Olha, eu reconheço que é muita informação, mas elas são muito importantes para você efetuar um diagnóstico correto. Por isso, vamos dar um tempinho para saber se tudo o que foi dito até aqui, você compreendeu. Com vocês, o nosso primeiro teste da apostila. Vamos prosseguir com outros componentes que enviam sinais ao módulo de controle, vendo as características e funcionamento do sensor de massa de ar do tipo película térmica. O sensor de massa está localizado no tubo de admissão de ar e é utilizado para medir a massa de ar consumida pelo motor através de uma película de cerâmica que deve estar sempre a uma temperatura constante. A massa de ar tende a esfriar essa película e a corrente necessária para aquecê-la novamente é interpretada pelo módulo como a quantidade de ar que passa pelo sistema. Se houver falha no medidor de massa de ar, o módulo de controle passa a considerar as informações do sensor de posição da borboleta juntamente com os dados gravados em sua memória para calcular a massa de ar. Nesta condição de falha, como nas demais, a luz de advertência do motor acenderá no painel. Mas vamos ver como funciona o sensor de massa de ar. O medidor de massa de ar é alimentado no terminal 3 através do terminal 87 do relé principal. Já o terminal 2 do sensor recebe massa do terminal 30 do módulo de controle. Esta informação de temperatura é enviada através de tensão do terminal 4 do sensor ao terminal 7 do módulo. Já o terminal 1 do sensor é massa permanente. Para saber se o sensor está enviando o sinal ao módulo, devemos medir a voltagem no terminal 4 do sensor em relação à massa. Esta pode variar de 0,8 volts em marcha lenta a 5 volts a plena carga. Como você já sabe, os tempos mudaram e com a injeção eletrônica a tecnologia trabalha para você. Vamos ver como. Conhecendo o sensor de oxigênio que monitora a presença de oxigênio nos gases de escapamento. Este sensor consiste de um eletrólito de zirconita entre duas placas de platina. Quando a zirconita entra em contato com o oxigênio, ele torna-se condutor elétrico. O sensor está instalado de forma que o gás de escapamento passe na sua parte inferior através de aletas. O ar externo entra na parte superior do sensor e flui para baixo até uma câmara interna. Nesta condição, uma diferença de potencial ou voltagem é gerada entre as duas placas de platina. Esta voltagem situa-se numa faixa de 100 a 900 milivolts dependendo do conteúdo de oxigênio no gás de escapamento. Se a mistura ar-combustível estiver rica, ou seja, com pouco oxigênio, faz com que a diferença de voltagem entre as placas aumente. Quando a mistura ar-combustível estiver pobre, ou seja, com muito oxigênio, como no caso de uma entrada de ar falsa, isso faz com que a placa torne-se mais positiva, diminuindo a voltagem. O módulo de controle reconhece estas informações e tenta corrigir a mistura através de seu integrador e das leituras em bloco, BlockLearn. Veja na apostila os detalhes do circuito do sensor de oxigênio, como também do sensor de fase que nós vamos conhecer agora. Este sensor está fixado na lateral do bloco e é do tipo Hall. Seu funcionamento é idêntico ao sensor de rotação e referência. O sistema Motronic M2.8.1, além do sinal do sensor de rotação e referência, necessita também do sinal do sensor de fase, cuja finalidade é informar ao módulo que o cilindro número 1 está em tempo de admissão para injeção sequencial SFI. Como sensor de fase, encerramos o módulo referente aos sinais de entrada. Esses sinais são processados e comparados pelo módulo de controle. Em seguida, envia sinais de saída para os atuadores que farão as correções necessárias para o perfeito funcionamento do motor. Vamos conhecê-los. Os injetores estão localizados nesta caixa térmica e são alimentados pelo relé principal, os quais são energizados quando o interruptor de ignição estiver ligado. O módulo de controle conecta os injetores à massa de forma que todos os seis cilindros serão energizados individualmente e no tempo correto e ainda recebem a mesma amplitude de pulso. Quando a voltagem da bateria estiver baixa, o módulo de controle faz a compensação aumentando o tempo da injeção. Desta forma, o sistema garante que a quantidade exata de combustível seja injetada. Para verificarmos se os injetores estão ok, devemos medir sua resistência interna, a qual deve ser de aproximadamente 17 ohms. Se precisarmos verificar sua alimentação, utilizamos uma lâmpada de teste nos terminais, dando a partida no motor. Como você pode notar, os injetores recebem corrente de funcionamento do relé principal e a massa é enviada individualmente pelo módulo de controle. E já que falamos em combustível, vamos conhecer alguns detalhes do sistema de alimentação. O sistema utiliza uma bomba de combustível elétrica do tipo rolete, a qual está instalada no interior do tanque. O combustível flui através de um filtro em aço inoxidável resistente à pressão até o tubo distribuidor. Obrigado. 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 Obrigado.